Minha mãe sempre me ensinou que a verdadeira beleza é ser consciente de quais produtos uso na minha pele. O cuidado que aprendi quero passar para a Maria Antônia. Depois que ela nasceu, passei a me preocupar mais ainda com o estilo de vida saudável, me tornando uma pessoa consciente em todos os sentidos, procurando cuidar de mim, de quem está ao meu redor, desfrutando do meio ambiente com responsabilidade. A Biosance é uma marca que possui ingredientes 100% não tóxicos e embalagens 100% recicláveis. Já não vivo sem o gel hidratante de óleos com esqualano e confesso que fiquei super feliz com o óleo facial que contém vitamina C e rosas, dois ingredientes que eu e as mulheres da minha família sempre gostamos. Espero que a Nini aprenda a ter esses momentos de carinho não só com quem ela ama, mas também consigo mesma.